Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodowns. Então pessoal, hoje estarei ensinando para vocês a como transferir um arquivo do seu celular ou computador para TV Box ou vice-versa sem o uso de um pendrive. Para isso você vai precisar desse aplicativo aqui, link de download direto no nosso site. Ele tem várias plataformas, tem Android, tem Windows, Mac, uma infinidade de plataformas para esse aplicativo. Baixando aqui no site, a versão para Android não tem propagandas. Se não, você vai baixar. Eu estou aqui com o meu celular, vou baixar aqui a versão para Android. Na minha TV Box já deixei instalado. A mesma versão para TV Box e para celular é a da Android. Então você pode baixar a mesma versão para ambas as plataformas, tanto o celular quanto a TV Box, desde que ela seja com o sistema operacional Android. Pronto, agora eu vou abrir o aplicativo. Prontinho, já foi instalado aqui. Ele pede acessos, tá pessoal? Ele pede alguns acessos aí. Eu já, como eu já tinha ele instalado aqui, então não tive problemas com isso. Então, como que funciona o aplicativo? É via web, tá pessoal? Para eu transferir aqui, deixa eu abrir a minha TV Box aqui, ó. Já está aberta, tá vendo? Para eu mandar algum arquivo na TV Box, eu vou ter que ir nesse menu aqui embaixo, ó, tá vendo? Em receber. É simplesinho. Aí aqui eu vou ficar guardando uma key. Tá? No celular, deixa eu voltar lá no meu celular. Tá? Eu vou enviar o arquivo. Vou escolher o que eu vou enviar. Se é foto, se é áudio, se é aplicativo. Eu vou enviar esse aplicativo aqui. E vou clicar aqui em enviar. Ele vai impedir acesso aqui. Eu vou dar ok para ele, para não exibir mais essa mensagem. Observem que ele gerou um código aqui. Agora eu vou lá na TV Box, ó. Observem. Aqui, ó. Tá vendo? E vou digitar aquela key ali que ele criou. Digitou o número certinho, você vai clicar aqui, ó. Se tiver correto o número que você digitou, que é uma senha, ele vai começar a baixar o aplicativo. Aqui vai mostrar do aparelho que ele está recebendo. Pessoal, é muito simples de fazer isso. Não tem segredo. A versão para o Windows é mais fácil ainda. Daqui a pouco eu vou explicar para você. Já baixou, eu já posso criar, instalar o aplicativo aqui, ó. Já posso iniciar a instalação dele aqui, pois já baixou normalmente. Para o Windows, se você quiser passar alguma coisa que está lá no seu computador, é bem simples. Você vai clicar em envio direto, já vai abrir o website. Mas isso aqui é via website, para não precisar de baixar. Mas se você quiser fazer o download do programa no seu sistema operacional Windows, vem aqui em download. Você pode escolher aqui a plataforma Windows ou lá no site mesmo. Ela está aqui também, ó. Windows, tá? Já vai baixar ela direto. O envio direto, né? É aqui, ó. Você vai sair nessa página. Basta escolher um conteúdo do seu computador. Escolhi aqui um conteúdo do computador, uma imagem. Então, eu vou clicar em send. Aqui tem uma propagandinha, tá vendo? Dá um skip aqui para ele gerar um código para mim. Tá? Ele gerou o código. E você vai digitar esse código lá na TV Box. Digitei bonitinho aqui, pessoal. O que eu vou fazer? Mais uma vez. Eu não cliquei lá no verde, não. Mas eu vou clicar agora. Ele vai procurar o arquivo. Já localizou. Já baixou. Veja que foi uma imagem em JPEG. Simples assim. Link do site na descrição do vídeo pode fazer. Isso é muito melhor do que você usar pendrive, né? É muito mais rápido que você conectar, baixar um arquivo que você precisa, passar para o pendrive. E do pendrive você passar para a sua box, para o seu celular, né? Bem mais prático. Então, link na descrição. Muito obrigado. Se gostou, deixa aquele like. Caso queira e inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui.